Fala pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Hoje eu venho aqui trazer uma novidade pra vocês sobre um plugin da Audio Assault. Então se você já gostou do tema de hoje, eu peço pra você sempre aquele dedo no like. Se você é novo por aqui, seja muito bem-vindo e se inscreva no canal e ative o sininho. Todos os dias tem novidade aqui pra vocês. Roda a vinheta! Opa! Pra quem não me conhece, meu nome é Emanuel, sou produtor musical há mais de 10 anos. Primeiro link da descrição do vídeo eu te ensino a como mixar e a masterizar utilizando apenas plugins gratuitos. Você vai ter um resultado profissional. E o segundo link, meu catálogo de beats e o terceiro link, minhas redes sociais. Pra você que está em busca do seu novo equipamento de áudio, eu recomendo que você acesse a rede Discovery. Porque tem muitas promoções e os equipamentos que você necessita pro seu home studio. Ou até mesmo seu estúdio profissional, vão em USB. E você vai vir aqui, ó, usar cupom. E você utiliza o cupom. Aqui você já tem um super desconto. Equipamentos de áudio com qualidade e barato, somente aqui na rede Discovery. Então dá uma conferida no link que está na descrição do vídeo. E utiliza o nosso cupom pra você ter um super desconto. Pessoal, é o seguinte. Hoje eu trago essa novidade aqui sobre a áudio Assault, né? Ele é o Head Crush, né? Este plugin aqui. E o que que acontece? Ele vai ter aqui pra vocês um VU, né? Ele vai ser basicamente um compressor multibanda, tá? Então ele vai ter um VU, tem um botão de drive, o output, o high cut, o tom, o low cut. Então vamos ouvir ele mais na prática, no teste, né? Ele não tem nenhum preset, como vocês podem ver aqui. Eu digo a luz sem resposta, mas não desliga e escuta o que eu vou te falar. Eu te amo e vou gritar pra todo mundo ouvir. Observe que ele consegue já trazer uma característica, né? Apenas fazendo os filtros e colocando um pouquinho mais de drive, já ganha mais corpo ali no vocal, né? Vamos ouvir mais. Vale lembrar que se você colocar ele no bus, vai funcionar bem legal dependendo do propósito que você queira tirar na sua mix, tá bom? Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, não esqueça de deixar aquele like. Se você é novo por aqui, seja muito bem-vindo. Se inscreva no canal, ativa o sininho. É um vídeo rápido, prático. Porém, pra vocês verem que com o plugin você consegue resolver aí, né? Alguns fatores dentro de uma mix, tá bom? Nem sempre é óbvio que não vai ser plugin, né? Às vezes você tem que colocar a mão na massa ali e tirar o melhor, utilizando seus equipamentos, tá bom? Então é isso, fiquem com Deus, tchau, tchau, até mais e eu fui, até a próxima.